Olá, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar os doces que eu comprei com a minha mesada! Então vamos lá! Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, ajuda aí! Se inscreve no canal, oh oh oh! Se inscreve no canal, oh oh oh! Então vamos lá! Ó, eu comprei esses refris de sabor Coca-Cola Tem o sabor laranja Temos isso aí também, o sabor Guaraná Ai, eu comprei esses daqui também, oh! É um Push Pop! É, Push Pop! É um perolito, na verdade, né? Aí tem dois sabores diferentes Mostra aí! Não, tem... eu acho que tem mais! Tem mais? Ó, comprei esses dois Esse tem rostinho e esse não tem Tem frutinhas nesse Esse daqui é um dos mais legais Ele é um perolito Que brilha no escuro Então eu acho que aperta algum botãozinho E ele começa a brilhar É o de piloco É Ó Aí também temos esse Que é um perolito de joinha Que... Tem um pozinho aqui dentro Que você coloca na língua e fica pipocando É muito legal E eu comprei vários, ó Comprei esse Eu comprei rosto Eu comprei vários Porque Tava baratinho E olha que eu comprei tudo isso Com 25 reais Olha Aí eu também comprei esse Suspiro Suspiro Um suspiro Bem gostoso E esse daqui que eu vou fazer de demonstração Ele é bem legal, ó É uma madeirinha? É uma madeirinha É uma madeirinha, ó Eu vou rasgar com o maior cuidado, né? Mamalito Abre aí, mãe Preciso que esteja aberto pra me jogar o pozinho Ah Aê, ó Ó, aí você joga o pozinho aqui dentro Hum Entendi Aí pega Ai, calma aí O biquinho Aí pega o biquinho Doma uma madeirinha Hum E coloca Coloca aí dentro E fica com O açúcar Hum Hum Vários docinhos Aham Ó, coloca aí novamente É muito bom Todos esses doces Você comprou com a sua mesada Hum Hum E esse foi o vídeo Não, eu só comprei isso mesmo Mostra todos aí de uma única vez Aí Esses refris Dentro tem o que? Balinhas? Tem umas bolinhas Assim, ó Umas bolinhas Que legal E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau Foi muito legal Fui Tchau Tchau Tchau